Existe um lugarzinho no interior de Minas, chamado Mucambê, distrito de Matosinhos. É um lugar muito bonito, cheio de gente legal e lugares maravilhosos. É lá que eu moro com a minha família. Tenho muitos amigos e brinco sempre no recreio da escola. Um dos lugares que eu mais gosto na minha cidade é a Vargem da Pedra. É uma pedra enorme que fica na margem de uma lagoa. Lá tem até caverna com um monte de pinturas estranhas nas paredes. Uma das coisas que me deixam mais curiosa é que de vez em quando a lagoa está bem cheia e de repente fica quase vazia. Um dia eu perguntei para minha avó por que isso acontece. E ela me contou uma história pra lá de curioso. Há muito tempo atrás, na Vargem da Pedra, morava um monte de homens da caverna. Eles viviam lá com vários animais de todos os tipos. Eles eram muito gulosos e comiam o dia todo. Mas um dia eles cansaram de comer pantas. Então começaram a pescar e caçar animais. Eles acreditavam que pintando bichos na parede das cavernas fazia com que o espírito deles ficasse preso por lá. Aí a casa ficava bem mais fácil. Eu já vi umas pinturas por lá que pareciam muito pizza. Será que naquele tempo eles faziam pizza de tatu? De peixe ou de lagarto? Bem, o problema é de que tanto comer pizza de bicho, eles começaram a desaparecer. Até que um dia, um espírito jacaré-rei apareceu e falou para eles. Parem de comer os animais. Se eles todos morrerem, eu vou jogar uma maldição em vocês. Os homens das cavernas ficaram assustados. Mas eram tão gulosos que não deu nem dois dias e eles já estavam caçando de novo. Quando eles mataram o último animal que vivia por ali, o espírito do jacaré-rei apareceu de novo e jogou uma maldição. A água da lagoa começou a subir, subir, até tampar toda a pedra onde os homens moravam. Quando a água baixou de novo, já não tinha ninguém por lá. Mas tinha um monte de figuras de homens das cavernas pintadas na parede. Então, dizem que é por isso que a água fica subindo e descendo o tempo todo. É o espírito do jacaré-rei defendendo os animais que são maltratados. Além disso, é bom pensar duas vezes antes de desenhar ou escrever seu nome na pedra. É bem possível que seu espírito fique preso por lá, igual dos homens que viveram ali. Seis que frequentemente começaram a ir ao livro. Legenda Adriana Zanotto